Boa noite. Boa noite. Um dos chefes da maior facção criminosa do país foi preso hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Wagner Roberto da Silva é apontado como um dos responsáveis pela guerra, pelo domínio do tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. O homem forte da facção criminosa no Paraguai passou a última noite nesse bar, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando Wagner Roberto da Silva, conhecido como Pelé, foi pegar o carro no estacionamento, acabou preso. O criminoso participou, em 2016, da emboscada ao então comandante do tráfico de drogas e armas do Paraguai, Jorge Rafa. O rei da fronteira foi executado com dezenas de tiros. A partir dali, Pelé e Elton Leonel da Silva, o Galã, assumiram o comando na região. Galã foi preso no ano passado e Pelé passou a ser o homem forte do PCC no Paraguai. Wagner Roberto da Silva é foragido da cadeia de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. No Brasil, ele era procurado por diversas condenações criminais que ultrapassam os 30 anos de prisão. Uma delas é sobre o assassinato de um policial militar, em 2006, no interior do estado, durante os ataques da facção criminosa às forças de segurança. Segundo as investigações, Pelé também participou de um assalto a uma transportadora de valores no país vizinho, em abril de 2017. Os criminosos explodiram o prédio da empresa. Vai ser feita a colheita do material genético dele para confronto com as provas que foram colhidas naquele país. O chamado Torre do PCC tinha dois documentos falsos. Um deles em nome de Paulo, como ele é conhecido pela polícia do Paraguai.